E aí galera, beleza? Estou aqui para o vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te trazendo aqui as top 10 melhores clients para o Minecraft IP 1.19 ou superior, beleza pessoal? Exatamente, nesse vídeo eu só vou te trazer os melhores clients para o nosso jogo, que vão estar melhorando aí o FPS e tudo mais e adicionando diversas novas funções, beleza? Ao nosso Minecraft IP 1.19, só as melhores, então fica assistindo e agora galera chega de enrolação e bora para o vídeo! Então para começar a nossa lista aqui das melhores clients para o MCP 1.19, eu já tenho aqui a Solar Client, que como vocês estão percebendo, já muda bastante coisa aqui na parte inicial do nosso jogo, Inclusive eu estou com uma capa diferente ali, olha que legal galera, e também aparece uma hitbox ali na minha skin, cara, muito legal! E aqui ela deixa tudo diferente, beleza? Aqui todas as coisas aqui do nosso mundo e tudo mais, não sei o que lá, pronto mano, aqui para você criar mundo e tudo mais, está tudo modificado, ok? Então pessoal, basicamente eu já estou aqui no mundo, tá? Com essa cliente, como vocês estão percebendo, ela adiciona aqui uma mirazinha, né? Ao nosso jogo, isso é bem legal também, tá? A gente tem aqui então a bússolazinha e também um relógio ali embaixo, ó, escrito Solar Client, como vocês estão percebendo Ela também vai estar mostrando ali em cima, cara, eu não sei o que é aquilo ali, ah tá mano, ela mostra basicamente para qual lado você está, se é para o sul, se é para o norte, para o leste, para o oeste Ela também modifica aqui, ó, a textura da grama, como vocês estão percebendo, e ali em cima, cara, tem um botão de mod menu, onde você pode estar ativando e desativando algumas coisas aqui, tá? Bem legal galera, ó, Boss Bear, aí tem aqui Scoreboard, Crosshair, muita coisa galera, se você quiser desativar, ó, tá vendo aqueles, aquela bússola e também relógiozinho ali embaixo, mano? Você pode desativar ou ativar ela, beleza? F1 aqui também, ó, que você consegue ocultar tudo, então aqui basicamente a gente dá o menu para você ir controlando aí a sua própria cliente, colocando as coisas que você quer e tirando as coisas que você não quer, beleza? Isso é bem, bem legal mesmo galera, então você pode ativar e desativar tudo isso, também conta ali com uma paradinha que aparece ali a nossa armadura, beleza? Como vocês estão percebendo ali em cima, né cara, do lado do botão de pulo e tudo mais, e bom, aqui você consegue encontrar, mano, quando você clica no botão de pausa, olha como é que é diferente galera Você consegue encontrar aqui as opções, beleza? E nas opções aqui, nas opções você vai estar encontrando uma opção aqui, que é só da cliente, beleza? Onde você pode estar mudando aqui diversas coisas, mano, ela já deixa tudo separadinho aqui para você no seu jogo, beleza? Então são opções aí que ela já pega para você, aqui onde está escrito Options Quick, beleza? Fica bem mais fácil aí, ó, deixa bem mais rápido você trocar a primeira pessoa, perspectiva de cara na primeira pessoa Ou, ó, olha só galera, eu estou mudando ali a minha perspectiva e não sei se dá para ver, mano, mas ali no fundo vocês percebem que tem uma hitbox, né cara? Olha só, tem a hitbox aqui, ó, é basicamente na gente, né galera? Olha isso, mano, isso é bem legal A próxima cliente é essa daqui, beleza? Fire Client, se eu não me engano essa daqui é o nome dela, é isso mesmo E bom, pessoal, na Fire Client ela também muda aqui o panorama, né? Muda aqui também o menu do nosso jogo, fica desse jeito aqui Aí você vem aqui, cara, e você vai perceber que está tudo mudado também na parte do mundo, tá? A gente vai ver o que muda aqui jogando, galera Bom, e uma coisa legal dessa cliente aqui é que ela simula o Minecraft Java, tá? Tanto no menu que a gente passou lá, até aqui, galera, dentro do jogo, como vocês estão percebendo Eu estou aqui com a minha mão um pouco maior, né cara? Parece aquela mão do Minecraft Java, tá? Na skin do Minecraft Java, fica assim, cara E bom, basicamente, ela também modifica aqui o nosso mundo, tá? Ela deixa aqui mais bonito, né? Muda as texturas e tudo mais Mas, galera, tem uma hitbox também, tá? Assim como na última cliente Ela tem aqui uma parte de opções personalizadas, então você vem aqui em settings e tudo mais Você vai perceber que até as configurações aqui estão parecidas com as configurações do Java, beleza, galera? E aí, mano, ela também adiciona aqui uma nova capa quando você está usando ela, galera Bem legal mesmo, como vocês estão percebendo aí Eu estou com uma capa, acho que não deu para perceber não, velho Deixa eu voltar aqui, ó Muito legal porque dá para mudar aqui a visão muito rápido, como vocês estão percebendo Tá? Eu estou com uma capa diferenciada ali que ela me deu E, mano, você tem como ativar a hitbox também, tá? Mas é um pacote separado, mano Você clica lá em importar e ele já vai importando tudo Aí você tem que... São vários pacotes, tá ligado? Que ele vai importando, aí você tem que ir colocando no seu mundo o que você quer Eu não coloquei aqui a hitbox, mas você consegue ativar aí no seu também, beleza? Então eu já estou aqui com a próxima cliente, beleza? Eu estou gravando aqui agora, mano Porque ela tem uma entradinha, ó, como vocês estão percebendo Ela fica aqui bem diferentinha Ela tem uma entradinha, né, galera? Como se estivesse aqui começando um novo jogo, mano Muito doido E aí, ela apresenta aqui as coisas, né, da cliente e tudo mais Ela está toda organizadinha, toda moderna, como vocês estão percebendo Esse daqui é o menu principal do jogo, beleza? É assim que ele fica com essa cliente E ela muda aqui, ó, os lugares, né, onde ficam as opções e tal Jogar, não sei o que lá Pronto, então, mano, aqui vamos ver se ela mudou alguma coisa nas configurações Não Vamos ver aqui no mundo, ó Ela também não muda muita coisa, não Vamos ver o que ela faz lá dentro do mundo mesmo Quando a gente está jogando, beleza? Até a parte aqui de iniciar o mundo é modificada Eita, mano Ah, apareceu um negócio aqui do Omelette Arcade Mas como vocês estão percebendo é modificada, tá? Quando a gente está aqui carregando o mundo, velho E, bom, basicamente, mano Ela tem aqui também uma parte de quando você pausa o jogo Olha como é que fica bonitinho, galera Aparece a logo da cliente, o seu nome e tudo mais Tem até uma opção aqui de você tirar É print, beleza? Você consegue tirar uma print aqui E escrever o que você está pensando E fazer uma postagem, mano Isso é muito da hora mesmo, galera Aqui mesmo você consegue também ver algumas coisas Aqui você consegue adicionar amigos, tá? Convidar amigos Aqui são as conquistas E, bom, vamos ver se ela muda alguma coisa aqui, ó Nas configurações Acredito que não, tá? Ela não adiciona configurações novas ao nosso jogo Nem nada disso Mas ela é bem, bem legal também, pessoal Principalmente por causa desse início dela aqui, né, cara Muito, muito legal Bem personalizadinho Bem moderno, mano Bem bonitinho, cara Bem organizadinho A próxima cliente já foi colocada aqui no nosso Minecraft também E o nome dela é Pumpkin Client, beleza? Ela também muda o panorama aqui E deixa o menu muito mais bonito Muito mais clean, como vocês estão percebendo Ela organiza aqui as nossas coisas e tudo mais, né? Organiza aqui o Minecraft, não sei o que lá A cara fica bem legal E agora vamos colocar ela dentro do nosso mundo Pra gente ver como que ela vai se comportar, beleza, mano? Assim como uma outra cliente, mano Que eu trouxe há um tempão Mano, há um tempinho atrás aí no vídeo Essa daqui é separada, beleza? Lembra que eu disse pra vocês? Tem algumas clients que vão vir aí Você importa pro seu jogo E vem aqui vários arquivos separados Então, mano Você tem que ativar todos esses arquivos aqui Se você quiser usar todas as opções da cliente, beleza? Foi a mesma coisa nessa file em cliente aqui, ó Como vocês estão percebendo Ela tinha várias coisas pra poder estar ativando, mano Então, beleza Ativei tudo aqui Agora vamos ver no nosso mundo Como que é essa Pumpkin Client Bom, aqui dentro da cliente Como vocês estão percebendo Ela tem aqui a supção, tá? De quando você passa o dedo aqui em cima de algum bloco Fica desse jeito, tá? Fica branco aqui Como vocês estão percebendo A mão também fica parecendo aí Que é Minecraft Java, galera Além que você tem também aqui A modificação nas gramas, beleza? E bom, pessoal Eu percebi aqui, ó Como é que fica a nossa skin, cara Ela fica aqui com a capa, né? Diferentinha E ela também fica aqui com essa auréola, mano Bem legal que quando você pausa o seu jogo Ela tem a opção de não ficar tudo escuro, tá? Então você continua vendo o que está acontecendo Mesmo com o jogo pausado, mano Isso é bem legal, tá? E como eu disse no início do vídeo Todas essas clients que eu estou trazendo aqui Elas melhoram o FPS do seu jogo, tá? Só vamos ver aqui se ela adiciona uma hitbox, mano Eu não sei Em mim aqui não foi adicionada nenhuma hitbox Como vocês estão percebendo, tá? Mas ela é bem legal também, galera Então ela vai estar aí deixando o seu jogo mais leve E é bem top Pra não travar o seu jogo Ela tem aqui um fogo também estático, tá? Como vocês estão percebendo E quando você fica aqui pegando fogo Você fica todo brilhando aqui RGB, como vocês estão percebendo, né, galera? Você fica brilhando ali várias cores e tudo mais, cara Bem duro mesmo, ó Como vocês estão percebendo Cara, não fica aqui esse negócio na tela e tal, né? A graminha também é mais baixinha Como eu vi aqui, né, cara? Eu pude perceber E bom, galera Esses cosméticos aqui, ó Que vocês estão percebendo Que eu fiquei com essa auréola E essa capa Era pra estar aqui na visão de terceira pessoa também Tá? Mas por algum motivo não está aparecendo pra mim Talvez seja por conta que eu não ativei aí os experimentos Então você vê isso daí, beleza? Tá funcionando tudo certinho no seu jogo Então eu acabei de colocar a Star Client aqui no nosso mundo Beleza? E olha só como é que ela fica aqui Na parte do menu, né? Ela tem uma logozinha ali Que é bem... É bem legal, galera Como vocês estão percebendo Bem simples, né? Fizeram só uma estrelinha ali mesmo E bom, a gente tem aqui O panorama mudado, né? Tá tudo mais organizado Tudo mais bonitinho Olha só, galera Aqui na parte de criação de mundo também Ali em cima fica aparecendo o nome da cliente, né? Bom, entrando aqui dentro do mundo com essa cliente A gente já pode perceber que ela muda tudo, tá? Muda muita coisa aqui no nosso jogo, né? A gente tem aqui mudada todas as texturas do jogo Ela adiciona um bonequinho de papel ali em cima também Que fica se mexendo, né? Conforme a gente se mexe A mão aqui também, cara Eu acho que tá parecendo um pouco com a mão de Java, mano Igual as clientes anteriores, tá? E a gente tem aqui uma hotbar também modificada, tá? Olha só, galera Você consegue mexer aqui na sua hotbar Olhando o que que tem no fundo aí, né, galera? Pra você não se perder, né, cara? Olha só, mano E também aqui tá tudo modificada As texturas dos itens, tá? Então, olha só As espadas e tudo mais Cara, que isso aqui tem uma carta de uno, mano? É o totem da mortalidade aqui, cara Muito doido, né? Então ele modifica aqui diversos dos itens do nosso jogo, beleza? Inclusive, outras clientes Se eu pegar aqui a pederneira, ó E botar no chão A gente vai ter aqui um fogo diferenciado, tá? A gente tem aqui, então Um fogo diferenciado aqui, né, cara? Ele tá aí Eu acho que era pra estar estático, mano Não é tudo bem, né? Pensei que parei estático O coraçãozinho fica azul ali, né? E bom As coisas continuam no mesmo lugar, beleza? Ela oculta aqui os botões de andar pra frente De pular Mas eles continuam no mesmo lugar Então aqui a gente tem as opções Abrindo as opções Também tem essa função, né? De você conseguir ver O que que tá acontecendo no fundo Mesmo estando aqui com as opções abertas E olha só, galera Uma coisa bem legal que ela tem aqui De função É que, mano Você consegue mudar a sua câmera muito rápido Como se fosse realmente um F5, né, galera? Muito, muito top mesmo Isso aqui é muito útil Pra você poder mudar as suas opções, tá? E ela organiza aqui Reorganiza tudo, né, cara? Deixa tudo diferentinho aqui, né? A parte das configurações, né? Ocurtar a mão Ocurtar a HUD Fica tudo mais fácil aqui Pra você poder ocultar, tá? Campo de visão Então, mano Isso daí é bem legal Pra você que tá rápido ali Precisa mudar, tá ligado? Você vai lá e muda Principalmente no PVP Ou algo assim, beleza? Antes de continuar mostrando Os melhores clients Pro Minecraft IP 1.19 Se você tá assistindo o vídeo até agora Já aproveita e se inscreva no canal Vai ser muito bem-vindo Bem-vinda E aqui tem vídeo Todos os dias pra você, beleza? Aqui no canal Do Meet Você encontra tudo sobre o MCPE, galera Eu posso fazer mais vídeos como esse aqui De top clients Pro Minecraft IP Melhores do que essas Que vocês estão vendo, galera Então já se inscreva Para ver, beleza? E também Eu posso fazer aqui Outros vídeos Relacionados a cliente, galera Exatamente, mano E outra coisa Aqui no canal do Meet Você encontra tudo Sobre o MCPE, galera Desde as melhores clients As melhores texturas As melhores shaders Os melhores addons Eu também trago tutoriais pra vocês Atualizações Novidades sobre o jogo Séries E muito mais, galera Então já se inscreva E vira um Meet ou uma Meet Agora mesmo Porque aqui no canal do Meet Você não fica seu conteúdo E mais uma coisa, galera Se você gosta desse estilo de vídeo De cliente e quer mais Deixa o like pro Meet Trazer mais no canal Beleza, então, pessoal Bora pra próxima cliente Aqui desse vídeo A próxima cliente aqui É a Frye Bright Client, beleza? Como vocês estão percebendo Ela adiciona aqui Os cosméticos bem legais, mano Negócio ali na sua cabeça Também umas asinhas, né, galera? Uma capa personalizada E também um escudo, galera Isso daqui fica na sua skin, beleza? Independente aí de qual skin você esteja Ela fica aqui com esses cosméticos Muito legais, pessoal E bom, aqui na criação de mundo Ela também vai estar mudando aí Vocês viram que o panorama Ele parece um espaço, né? Bem legal Isso daqui é uma cliente De um youtuber gringo, galera Mas é muito boa mesmo Então merecia estar nesse vídeo aqui também Vamos testar como é que ela é dentro do mundo, beleza? Ela fica desse jeito aqui, galera Tem muitas funções legais mesmo Como vocês estão percebendo O céu fica todo modificado Como se a gente estivesse aqui No meio de uma galáxia muito doida, beleza? Um planeta desconhecido e tudo mais Cara, as texturas do mundo aí Ficam mais simples, tá? Pra não travar Pra dar mais FPS e tudo mais E ela também aponta aqui Pra qual lugar você tá indo, né? Se é pro norte Se é pro oeste Ou pro leste Ou pro sul, beleza, pessoal? Isso é muito doido mesmo Além desse negócio aqui em cima, né, galera? Que é basicamente indicando Quais são os botões que você tá pressionando, né? Se você tá pressionando O botão de ir pra frente De ir pro lado De ir pra trás E etc Beleza, galera? Então ela vai tá aí Mostrando os botões Que você tá pressionando Isso é bem legal E bom Aqui na parte de opções Ela é bem legal também Como vocês estão percebendo Ela tem aí Essa interface E a gente tem aqui Algumas coisas Que já deixa meio pronto aqui, né, ó Pra ocultar HUD De ocultar a mão Tudo muito mais fácil aqui, né, galera? E bom Uma coisa que eu queria ver Você consegue mudar muito rápido aqui As suas opções, tá? Então olha só, mano Sim Eu queria ver aqui Se o client Deixava os cosméticos Dentro do mundo E sim, mano Olha só, galera Os cosméticos Tão muito bonitos Aqui dentro do mundo Fica bem, 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 bem legal Pessoal Se liga só E se eu não me engano Ela também dá fogo estático aqui, né Pra não travar, né Pra dar mais FPS e tudo mais Próxima client aqui Ela vai tá mudando A nossa HUD aqui Como vocês estão percebendo, né Ela adiciona aqui também O reloginho E a bússola aqui embaixo Pra você saber Pra onde você tá indo Qual é a hora do dia E tudo mais, tá? Aqui na parte de experimentos, mano Você consegue aqui Tá vendo que tá bem modificada, tá? A barrinha dos experimentos, cara Só que eu não acho Que eu não vou conseguir Colocar experimentos agora, cara É porque eu não tenho aqui, beleza? Mas, bom Essa barrinha aqui Ela fica toda modificada Dos experimentos Agora eu consegui pegar aqui Pra mostrar pra vocês, mano Olha só a barrinha ali Dos experimentos Como que ela tá modificada, mano Ela tá aí Com várias cores, né Como vocês estão percebendo Muito doido mesmo Ela também muda aqui A HUD, tá? Tudo fica mais Num tema escuro Como vocês estão percebendo E a gente tem aqui As espadas modificadas também Elas ficaram rebaixadinhas Ali como vocês estão percebendo também Tá, galera? A gente tem aqui O menu modificado, tá? A gente vem aqui em opções E você consegue perceber Que ele tá modificado e tudo mais Ele modifica inclusive Onde ficam aqui As opções, tá? Deixa aqui Primeiras opções de gráficos, né? Você consegue inclusive Mudar aqui o seu FPS Lembra que eu disse pra vocês Essas clientes aqui Elas estariam mudando O FPS Deixando mais leve aí O seu jogo Então, galera Você consegue aqui Deixar no ilimitado Ou limitar o seu FPS, beleza? Se o seu jogo estiver travando Você puxa aqui pro ilimitado Que já vai tá Deixando de travar, ok, galera? E a gente tem muito mais coisas aí Muito mais opções Que ela muda aqui Você consegue mudar muito rápido Pro clássico aqui, né? O perfil de Wii E tudo mais Jogabilidade Você consegue mudar aqui também Muito rápido A primeira pessoa Essa daqui é a próxima cliente, beleza? Que inclusive vai tá mudando aqui também O nosso perfil de menu Como vocês estão percebendo Fica aqui, né? Os créditos e tudo mais A versão dela Não sei o que lá Aí aqui tem um botão de play O botão de você mudar a skin A marketplace Opções Inclusive vamos ver se nas opções Aqui ele muda É sim, galera Ele muda aqui as opções, tá? Tem até FPS settings Que a gente vai tá testando Um pouco mais no vídeo, tá? Então já vamos entrar aqui Em algum mundo Pra gente poder tá testando Essa cliente E olha só, mano O panorama aqui também tá Modificado Parecendo uma galáxia, pessoal E pessoal Basicamente essa cliente Aqui dentro do mundo Fica desse jeito aqui, beleza? Ela tem a hitbox aqui Dos animais, galera Olha que legal, galera Aqui você consegue ver, né? Qual que é a vida do animal Isso é bem legal E funciona com os players também, ó Com todos os animais Com todos os players Também tem aqui O céu Parecendo uma galáxia, beleza? A gente tem aqui também As texturas aqui do jogo Todas modificadas A experiência ali Fica brilhando também Como vocês tão percebendo Beleza, pessoal? Você consegue ver Os mobs e os players Através dos blocos, mano Olha só Eu consigo ver todos os mobs Através dos blocos Isso também te facilita demais É muito legal Ali embaixo ele mostra Ali algumas informações, cara Acredito que seja A sua coordenada, tá? Ele mostra ali A sua coordenada Bem, bem top E bom Aqui nas opções A gente pode tá encontrando aqui Opções bem legais, tá? Ele modifica aqui As opções e tal Inclusive quando você vai aqui Spawnar um mob, galera Você consegue ver A vida dele, beleza? Quer dizer Era pra você conseguir ver, né, cara? Eu acho que Ela atualizou E já não tem mais Essa opção, beleza? Mas você clicava aqui E você conseguia ver A vida do mob, galera Exatamente Mas ela é bem legal também Se a gente vier aqui Nas nossas opções Você vai perceber que O menu também tá modificado, tá? E a gente tem aqui A modificação Onde aparece aquele FPS Settings, né? A mistura aqui Do menu de opções Também tá modificada, tá? A gente tem aqui Essas opções de FPS Settings Onde ele vai tá dizendo aqui, ó Comendado pra você Deixar o seu FPS aí Tudo bom no seu jogo, beleza? Pra você deixar um FPS alto, cara Então, galera A penúltima cliente aqui desse vídeo É muito bonita mesmo Olha só isso, galera Vou até tirar um print aqui Pra colocar na tampa Vocês estão ligados, né, galera? Mas olha só, mano O menu ficou muito bonito Colocaram um novo panorama aqui Colocaram também a logo, né? Da cliente A gente tem aqui Tudo mais organizadinho, né? Aqui do lado As Activements Marketplace Opções Olha só as opções também Estão todas mudadas, galera Daqui a pouco Eu vou mostrar melhor pra vocês Cosméticos também, tá? Você consegue ver os cosméticos Inclusive ela tem a Hitbox aqui Como vocês podem perceber Bem, bem legal, galera Isso é muito, muito legal aí Pro seu mundo, tá? E aqui dentro do mundo Fica desse jeito aqui Olha só, galera Adiciona uma mirinha ali, né, cara? Muda os botões e tudo mais Deixa tudo mais bonito Se você clicar aqui em Mod Menu Esse botão aqui em cima Você consegue ativar e desativar Diversas coisas da client Assim como uma das clients anteriores aí Que eu já mostrei nesse vídeo, galera Esse menu aqui De pause também é bem legal, olha Só, galera Fica bem bonitinho, né? Fica bem clean, né, galera? Bem limpo aqui da tela Aí você clica aqui em Settings, mano Você vai perceber Que as configurações estão diferentes, beleza? É uma das mais completas aqui desse vídeo, galera Sem brincadeira Olha só, mano Ela também adiciona um cosmético ali, né? Que é basicamente essa capa, galera Olha só A capa bem bonitinha, mano Já estamos aqui com a última client Que na minha opinião É a melhor de todas desse vídeo Pra quem ficou assistindo até agora Essa daqui é Optinu Client, beleza? E olha só o menu principal dela Ela altera aqui o panorama Fica tudo mais bonito e organizado Olha só a skin ali no meio, galera A sua skin fica ali no meio E se mexendo Como se ela estivesse respirando Olha que top, pessoal E ela organiza aqui, né? Com a sua fotinha Aqui mais algumas coisinhas As opções do mundo Não sei o que lá, cara Aqui as suas conquistas O Xbox Fica tudo muito mais organizadinho Bonitinho, tá ligado? E entrando aqui dentro do mundo A gente consegue perceber Que ela muda tudo Tá tudo mudado, galera Inclusive aqui as opções aqui do mundo, tá? A gente tem aqui também A vidinha que aparece em cima da minha cabeça Mano, até as animações de eu andando Olha só, galera Eu pulando, eu andando aqui Não sei se vocês estão percebendo Mas tá uma animação mais fluida, tá ligado? Você consegue ver a vida aqui De todos os mobs também E olha só, galera Adiciona o botão aqui de F8, tá? Pra você poder ver todas as opções do seu mundo aí Pra você ver aí Todas as coordenadas E tudo mais, cara FPS E um monte de coisa Beleza, galera? Você consegue também estar aqui Deixando tudo ocultado, né? Na sua HUD Cara, isso é bem, bem legal mesmo A gente tem aqui também A opção de F3, tá? Que eu acho que vai estar abrindo aqui O chat da mesma maneira E o E Pra poder estar abrindo aqui O inventário mais rápido Beleza, galera? Bem, bem legal mesmo Ela adiciona até mais um slot Aqui, eu acho, mano De HUD Que é aquele slot 9 ali, cara E galera, olha só a animação Da gente andando com a espada Olha só como é que fica legal Fica muito bonito mesmo, galera Muito, muito legal Beleza? Então vamos ver se ela muda Alguma coisa aqui também Na parte de opções, tá? Vamos ver aqui, cara Ah, você consegue mudar Aqui a sua skin, tá? Nossa, tá tudo modificado Aqui nas opções, galera Olha só isso, mano E bom, não sei se vocês perceberam Mas ali em cima, ó Tem uma bússolazinha, tá? Vai ali Indicar uns números ali, cara Não sei se aquilo ali É o seu FPS É... Não sei O que que é aquilo ali não, galera Mas tem uns numerozinhos Ali no meio também Muito doido E quando você tá correndo Aparece dois de você Ali embaixo, cara Então é muito top mesmo E a mira tá modificada Também Bom, galera Esse daqui foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido, mano Essa daqui foi a client E essas daqui foram as top 10 Menores clients Pro Minecraft IP É nóis Só não se esqueça Jesus te ama Fica, ó Deus E até o próximo vídeo O download de todas as clients Vai tá no primeiro link Da descrição Fui!